Boa tarde Boa tarde Eu vim fazer entrevista para a Vagos Motorista Você deve ser o seu José, né? É, eu mesmo Você já até me conhecia, né? Entre, seu José Pode sentar Vai ser essa Então, me conta um pouquinho sobre o senhor Parece que você trabalhou 15 anos como motorista É, eu trabalhei muitos anos Nessa área de motorista E eu carregava só jeito da alta Só negro que tem bala na agulha E se você me contratar Você não vai arrepender não, viu? Eu sou bom funcionário, sou bom motorista Nunca bati, nunca bati E você tem algum vício? Se o senhor bebe É, eu gosto mesmo da cachaçinha Eu gosto mesmo da cachaçinha Cervejinha principalmente Gordo demais Ah, tá, entendi Ó, eu vou analisar aqui Porque eu te dou um retorno Tem até uma cervejinha aqui, ó O senhor quiser? É claro que eu quero até agora De três dias que eu não tomo cerveja Graças a senhora De três dias sem tomar cerveja Nossa Cerveja quente? Desculpa Achei que tivesse gelada É Dá pra tomar Você consegue fazer um teste agora Dirigindo comigo dentro do carro? É Claro que eu consigo, hein? Vambora lá, ó Pensando bem Não vamos fazer esse teste hoje, não Eu vou analisar e eu te ligo Você que sabe, hein? Se você quiser, então eu faço o teste lá Se você não quiser, não tem problema, não Bom, seu José Obrigada, hein? Obrigado, senhor, viu? Obrigado pela cerveja, viu? Você também tá bom demais Obrigado, viu? 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 Tchau, tchau.